Salve rapaziada, sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje vamos pra mais um boxe, mano Comprei um produtinho, beleza? Esse aqui na verdade é o terceiro produto que a gente já vem adquirindo aqui E tomara que esse aqui tenha sucesso, beleza? Cês tão ligado aí, mano, que eu não consigo, tá ligado? Tipo, fazer minha barba com prestobarba, gilete, essas paradas, tá ligado, mano? Porque eu tenho alergia Deu-me da Federae Então eu comprei aí já duas máquinas de cortar cabelo, mano, pois é Mas não obtive sucesso, mano, não obtive sucesso de jeito nenhum Essa máquina aqui promete um resultado muito melhor do que as outras, beleza, mano? Então vamos ver se essa aqui realmente vai superar as outras, ok? Eu já comprei, mano, essas máquinas aqui que vocês tão vendo, ó Dessas aí, beleza, mano? Essas aí mesmo Mas assim, essa fininha pequenininha aí É boa e não é, ainda não chegou no resultado que eu quero, tá ligado, mano? De tirar mesmo, deixar o cabelo bem, bem curto Estilo a zero mesmo Ela ainda deixa esse cabelo grandezinho, tá ligado? Não foi legal E essa amarela aqui, que foi a primeira que eu comprei Também não serve de jeito nenhum, beleza? Ela é mais pra corte de cabelo normal, pra fazer cantinho assim Ela não presta pra deixar na zero mesmo, entendeu? Então, essa daqui promete Eu acho que agora aqui eu acertei, mano Tá aqui, comprei no Mercado Livre, ok, mano? E essa daqui é uma versão um pouco mais cara, beleza? Porque a cor dela, só o cardáculo mesmo, tá ligado? Aqui é mais cara Eu vou mostrar pra vocês aqui E vocês vão ver porque é que ela é um pouco mais cara, ok? E também eu comprei pra chegar logo, tá ligado, mano? Comprei no full, ok? Mas o meu aqui veio sem o frete Mas veio um pouquinho de nada mais caro Mas eu quis que chegasse logo Porque, ó, o tamanho da minha barba aqui É tipo, eu já tô enjoado, tá ligado? Já quero tirar Eu não sei, vou ver se eu tiro ou não tiro Eu vou tirar primeiro aqui o bigode Se o meu bigode aqui Essa máquina aqui tirar, mano Pela mesmo Vai ser top, tá ligado? Essa aqui vai ser a que eu vou mais usar Entendeu, mano? As outras tá ali encostada que eu nem uso Mas essa daqui, vamos ver, né? Deixa aquele joinha pra nós Se inscreve no canal, beleza, mano? E eu vou tá deixando aqui Se realmente ela for boa O link aqui na descrição Pra você comprar essa maquininha aí, beleza? Tamo junto Então vamos pro vídeo Então vamos lá, rapaziada Vou começar a abrir aqui A tesourinha Eu levo Vou abrir desse lado aqui Só mais que vocês estejam vendo aí direitinho Isso aí, ó Vamos abrir aqui, mano Eu tô super ansioso, mano Eu tava muito ansioso Chegou pra mim hoje Era pra ter entrega isso aqui ontem Sendo que aí eu falei com o vendedor Tudinho Ele disse O menino que entrega, no caso, né? O rapaz disse que Se poderia entregar hoje Porque ontem ele não acertou a minha casa Aí Hoje Né? Ela chegou Ele levou lá Onde eu trabalho, mano Olha aqui, ó A caixa Que vocês viram aqui, ó Deixa eu tirar aqui Olha a bichona, mano Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro Não tem nada Essa é a bichona, rapaziada Olha aí, ó É uma Queimei Profissional, mano Olha aqui, ó Agora tem o nome Profissional Air Clipper É isso aí Então, ó Essa é a O design da máquina É desse estilo aqui, mano Olha o design dela É esse daí, ó Será que ela é boa, mano? Vamos ver Né? Então vou abrir aqui Né, ó Tirar aqui o lacrezinho Eu quero testar, mano Quero testar Será que ela já veio Carregada? Ou não Não sei, né? Então eu acho que quando ela tá carregada Isso aqui fica verde, ó Fica verdinho, tá ligado? Quando tá descarregada fica vermelho Não é brasileira, né? Dá pra ver Mas vamos Vamos abrir aqui Deixa eu ver como é que abre Ela Tira assim, né, mano? Olha isso aí, mano A caixinha é legal A apresentação é top Ó E já vem aqui, ó O nomezinho da marca Queimei É meio estranho, né? Esse nome Queimei Os pentezinhos dela aí, ó Deixa eu focar aqui pra vocês verem Será que vai dar pra ver? Eu acho que não, hein? Não vai dar pra ver, mano Será que vai dar pra focar? Foca, celular Não foca Então é isso Mas tá aqui, mano Essa é a maquininha Tá funcionando de boa Será que vai tirar, mano? Valendo Os pelos da minha cara Se chegar no nível que eu quero, mano Eu vou usar muito, tá ligado? E dizem que dura muito, mano A bateria dela, cara Dura pra caramba Muitos profissionais aí Muitos barbeiros Usa dessa maquinha aqui Pra fazer desenho no cabelo Essas coisas, entendeu, mano? Então eu acho que essa daqui Vai atender, né? O que eu quero, tá vendo, mano? Será que veio o pentezinho, mano? Essas coisas? Ah, veio, mano Aqui, ó Pentezinho Veio esse Veio o... Veio o três Veio esse outro aqui Dois milímetros Um milímetro E tem a... Acho que essa aqui é a número três, né? Veio a um, dois e três Isso aqui é o quê? É a três Aqui, ó Corte três Corte dois E isso aqui é a um E aqui é a zero Top Então só isso Não veio mais nada Caixinha legal Pra guardar ela depois E olha esse design, mano Dessa máquina, meu parceiro Eu gostei, mano Show De bola, mano Eu gostei pra caramba Tá louco, ó Top, mano Olha isso Ó Detalhe dela aí, mano Agora focou, ó Olha lá Que show, mano A parte de trás dela aqui, ó É bonita, hein, mano É bonita Pesadinha Cabe muito bem na mão Pra fazer, né? Top, mano Eu não sou nenhum barbeiro Eu comprei só pra, né? Os barbeiros que você quiser pesquisar mais dela aí Deixa eu pesquisar aí Ó E ela tá carregada A luzinha acende, ó Quando você liga ela, ó Quando desliga Ela apaga Então quando ela tá descarregando Essa luzinha aí ficando laranja E quando ela descarregar mesmo Fica ela vermelha, beleza? Essa carga dela aqui A gente vai usar ela bastante, né? Eu vou usar ela dessa vez agora Pra tirar minha barba E a gente vai usando, né? Aí, em um outro vídeo aí Eu vou dizer a vocês Com quantos cortes, assim Quantas vezes eu usei Pra poder ela descarregar Então vamos testar? Vamos testar, mano? Vou testar hoje, mano Vou tirar meu bigode com ela Vamos ver se ela realmente É boa mesmo Como as pessoas dizem aí Falaram aí, né? Mostraram também No YouTube e na internet, beleza? Então vamos que vamos Bom, rapaziada Já tô aqui no banheiro Meu humilde banheiro E vamos ver aqui agora, ó Mano, tô com pena, mano Tirar minha barba, cara Meu bigode já cresceu pra caramba, ó Hum? Então vamos ver Se a bichona vai dar Como eu tenho, mano? É bonita, né, mano? É lindona, mano Olha isso Tomara que essa corzinha aqui Dela não perca, cara Mas é muito bonita, mano Douradinha Pesadinha, mano Então vamos ligar Vamos ver aqui, mano Como é que ela vai sair, mano Ó Aí luzinha, ó Acesa Então vamos passar, mano Vamos passar Pra ver o que vai dar Nossa, eu tô muito ansioso, mano Mano, olha isso, mano Tirou valendo, pai Ó Hum Hum Top, mano Essa aqui foi o resultado melhor Que eu já tive, mano De todas as maquininhas De cortar cabelo Que eu já tive Tá ligado, mano Essa daqui Top Tá parecendo até Que eu fui patrocinado, né, mano Mas eu não fui Eu tô mostrando realmente Que eu achei bom E eu recomendo, beleza? Essa aqui foi um pouquinho mais cara, mano Eu paguei nela aí uns 320 reais Por aí 320, tá ligado? Mas tem muito mais barato Não Foi 220 Mas por aí, mano É mentira Eu vou tá deixando aqui O link na descrição Pra você se quiser comprar Tá ligado? Mas tem muito mais barato Tá ligado? De 190 200 Entendeu, mano? Dessa mesma aqui Sendo que era toda prata Tá ligado? Essa minha é dourada Eu achei muito top A cor dela E também porque eu comprei No full, né, mano Pra chegar no outro dia Então chegou muito rápido, né? Eu queria Eu tava ansioso Pra gravar esse vídeo Pra vocês E também pra tirar O meu bigode Eu não sei se eu tiro Minha barba Mano Eu tô com pena Tirar minha barba Mano Já faz tanto tempo Mano Pra ela crescer assim Nú Vai demorar Eu dei uma parada Aqui embaixo, ó Ó Deixa eu mostrar aqui, ó Parti embaixo Tirei tudo Ficou só ela aqui Entendeu, mano? Mas sei lá, mano Se pá Eu tive aí Não sei O que é que eu faço, mano Se eu deixo Se eu tiro Aqui, rapaziada Ó Aqui você vê Aí, ó Referência dela Aqui em cima Queimei KM 1949 Aí tem esse Esse nomezinho aqui, ó Que eu não sei Como é o nome Como é esse nome aí Vai ter 70 aí E... E... É... E é... Sei lá, mano Você é burro, cara Que loucura Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né, mano Olha aí o resultado ficou É Sou bonito Ficou bem... Bem cortadinho, mano No cabelo, ó Tá bem curto, mano Bem curto mesmo Na moral Eu gostei Ficou da hora Então tá aí, ó Recomendo, hein, mano Top Pensa na maquininha Show de bola Pesadinha, meu querido Bom de pegar E, ó Tem esse detalhe dela aqui, mano Essa parte de trás Que é muito top Olha isso, ó Show de bola, mano Aí vem com essa paradinha aqui, ó Você que quer barbeca Quer pendurar em algum canto Pendurou ela Já era Show de bola, mano Então é nóis Se gostou do vídeo, já sabe Deixa aquele like E tá aí na descrição do vídeo É o link da maquininha aí Se você quiser comprar Mas, né Tem todo o preço No mercado livre E é isso, mano Tamo junto, hein Me segue lá no Instagram Que tô sempre postando As fotozinhas top lá, beleza E tô com um projetinho massa aí Tô bolando alguma ideia Pra sempre ter o conteúdo Lá no meu Instagram, beleza Então, me segue lá Valeu, gente Até a próxima, hein Aguarda aí Que vai ter muito mais vídeos Da semana ainda Valeu Tchau Tchau